Olá, eu sou Leila Riches e gostaria de falar sobre a série Cronistas do Rio. É um programa que mostra a vida e a obra de escritores que observaram o cotidiano em diferentes épocas do Rio de Janeiro. Com muito talento e sensibilidade, eles escreveram crônicas hoje consagradas. A série também traz entrevistas de historiadores e pesquisadores que destacaram as características e a importância de cada autor no cenário da literatura brasileira. Cronistas do Rio faz parte da programação especial em homenagem aos 450 anos da cidade. É a sua oportunidade de conhecer a obra de Luiz Edmundo, Sérgio Porto, Benjamin Costalá, Joaquim Manuel de Macedo, Clarice Lispector, Rubem Braga, Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, João do Rio e Aldir Blanc. E aí E aí E aí E aí E aí